Existem momentos que as palavras se vão E tudo que você aprecia é um tempo de silêncio De um abraço, de olhos nos olhos Pois o amor constrange o ambiente Se lance hoje na presença do seu amor Jesus Oh, meu amado Jesus Silêncio no céu, silêncio em mim Olhos nos olhos Às vezes calar, também é falar O quanto eu te amo, meu Jesus Liguei a minha alma a ti Sincronizado estou Ao teu coração Com você A noite vira amanhecer E o deserto em manancial Viver em teus braços Sentir teu afago E saber que estou protegido em ti Tu és meu consolo Meu maior tesouro O meu bem querer Jesus Eu me lanço nos teus braços, Jesus Silêncio no céu, silêncio em mim Silêncio no céu, silêncio em mim Olhos nos olhos Oh, meu Jesus Às vezes calar, também é falar O quanto eu te amo Oh, meu Jesus Oh, meu Jesus Eu liguei a minha alma a ti Sincronizado estou Ao teu coração Ao teu coração Com você A noite vira amanhecer E o deserto em manancial Viver em teus braços Sentir teu afago E saber que estou protegido em ti Tu és meu consolo Meu maior tesouro O meu bem querer Jesus Me chama pra dançar Meu amado Eu amo desfrutar Da tua presença Eu quero sempre estar Apaixonado Exala sobre mim O teu perfume Dança com o seu noivo, Jesus Silêncio nos seus braços Não há lugar melhor pra estar Do que na presença do seu amado Oh, Jesus Levante as suas mãos Levante as suas mãos E diga a Ele Viver em teus braços Sentir teu afago E saber que estou protegido em ti Tu és meu consolo Tu és meu consolo O meu bem querer O meu bem querer Olhos Olhos dos olhos Olhos dos olhos E saber que estou protegido em ti Tensi 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 Tensi